O fundador e diretor do laboratório alemão BioNTech declarou estar confiante na eficácia de sua vacina desenvolvida em parceria com o grupo americano Pfizer contra a variante indiana da Covid. O diretor do laboratório, Gur Sarrinha, afirmou que a BioNTech ainda faz testes, mas a variante surgida na Índia apresenta mutações que já foram estudadas e contra as quais a vacina atua. A cepa B1617, detectada pela primeira vez no país asiático, já foi registrada em pelo menos 17 países, entre eles Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, Suíça e Itália. A BioNTech já testou a vacina em mais de 30 variantes e garante que em cada ocasião obteve no mínimo uma resposta imunológica suficiente. O diretor do laboratório também anunciou que a vacina deve receber em breve a aprovação das autoridades chinesas e se mostrou favorável a uma flexibilização das restrições para pessoas imunizadas.